Bem, a decisão do STF hoje foi um verdadeiro cambalacho jurídico. Por incrível que pareça, Renan Calheiras não pode, numa eventualidade, exercer a presidência da República, porém, pode, sem nenhum problema, ser presidente do Senado e por tabela do Congresso Nacional. E dessa forma, por exemplo, deliberar sobre a legislação, sobre os grandes assuntos do Brasil. É uma bobagem imaginar, se ele não tivesse na presidência do Senado, que a PEC dos gastos correria algum tipo de problema. Pura conversa fiada. O governo tem ampla maioria ali e tem condições de deliberar sobre a pauta e sobre a votação. Na verdade, foi um grande acordão para manter Renan Calheiras. Foi uma vergonha. Ele humilhou o oficial de justiça, descumpriu a decisão do judicial e o Supremo nada fez sobre tal. Ou seja, a partir de hoje, você, eu, qualquer um de nós, pode descumprir uma decisão judicial. E no caso, de um ministro da Suprema Corte Brasileira. Hoje foi mais uma tarde, um triste dia do STF. Numa história, como eu já escrevi no meu livro, A História das Constituições Brasileiras, o STF sempre esteve de costas para o povo brasileiro, descumprindo as várias constituições do Brasil, sempre estando do lado do poder e contra o povo brasileiro. Hoje foi mais um dia vergonhoso na história do Supremo. Nós não vamos nos esquecer. A grande questão é que a história continua. As ruas vão dizer não. Os protestos vão continuar. É inaceitável ter Renan Calheiros à frente do Senado e presidindo o Congresso Nacional. E pior, com a concordância do Supremo Tribunal Federal. Foi um verdadeiro golpe de Estado. O STF se ajoelhou para o cangaceiro das Alagoas.